Oh, 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 Campina da Lagoa, deixou uma lembrança para nós. Campina da Lagoa, tem uma piscina muito legal para o pessoal nadar. Nadar, nadar, e dançar também. Campina da Lagoa, está comemorando o baile regional. Campina da Lagoa, Campina da Lagoa, está comemorando o baile regional. Campina da Lagoa, vai ser legítimo, vai ganhar a política de novo. Campina da Lagoa, vai ser legítimo. Pode-se nos chamarmos o nosso coordenador para dizer que, Campina da Lagoa, é um espírito muito legal para o pessoal nadar. Amém.